O Bayern de Munique segue na busca do 11º título consecutivo do campeonato alemão. Pois bem, a equipe de Munique foi até a casa do mais 05 e venceu o clube anfitrião por 3x1, garantindo assim mais 3 pontos na tabela e garantindo assim também um sonho do Harry Kane conquistar o seu primeiro título na carreira. Por que não? O Bayern é uma das equipes que mais pode entregar títulos ao Harry Kane, já que ele é um grande atacante. Enfim, vamos falar do jogo. O Bayern abriu o placar logo no começo do jogo com o Coman, aos 11 minutos, um golaço naquele chute cruzado com a perna direita no canto direito do goleiro e já era 1x0. Aí o Harry Kane ampliou aos 16 minutos e o mais botou fogo no jogo aos 43 minutos na primeira etapa com o Cassi. Aí no segundo tempo o Bayern de Munique voltou logo para resolver e aos 14 minutos na segunda etapa o Goretzka marcou o terceiro gol, dando assim a vitória ao time da Baviera. O Bayern de Munique segue ali na caça ao líder, o Bayern Leverkusen, que está jogando demais o time do Xabi Alonso. Mas é isso, o Bayern segue na busca do seu 11º título consecutivo da Bundesliga.